Boa tarde, bom dia, boa noite para todos vocês. Estou aqui na cidade de Genaúba e hoje eu vou dar uma passadinha aqui por essa avenida aqui, né? É a avenida Dilso Brandão, né? A famosa avenida Beira Rio aqui da cidade de Genaúba. Eu vou dar uma passadinha, infelizmente não vai dar para conhecer essa avenida toda, mas vamos conhecer pelo menos um pouco, pelo menos a metade dessa avenida. Grande abraço e aí curta o vídeo. Como sempre, né? Estou aqui de bike, que é o meu hobby preferido, né? E estou com o celular na mão só para gravar esse vídeo para vocês. Aqui, segurando lá a mão, com a mão no guidão e hoje segurando o celular, como sempre, né? Na realidade, essa aqui também, além de ser uma avenida, na realidade ela é uma rodovia. Ela passa aqui já do lado da cidade e tem alguns comércios aqui, hospitais e outros tipos de comércios também. E essa avenida aqui, ela tanto vai indo para Montes Claros, como nesse sentido que eu estou aqui, como para trás aqui a gente vai saindo, indo para a Bahia também. Tem um tipo uma mata aqui. Aqui, o pessoal do lado de cá, desse lado de cá, porque vocês não estão vendo aqui não, mas aqui, para quem não sabe, aqui do lado de cá é o rio que passa aqui, o rio Gurutuba. Não dá para ver, mas ele se encontra aqui atrás dessas árvores aqui, por lá por trás. E do lado de cá, a avenida chamada Avenida Beira Rio aqui, na cidade de Janaúla. Aqui, olha só. Aqui onde passa todo o tráfego pesado, como caminhões, ônibus, passa geralmente por essa avenida. Tchau, tchau. Tchau. Não sei se vocês deram para perceber No canteiro central Alguns tipos de coqueiro Que é de uma certa forma incomum Em outros lugares Mas aqui eles plantaram exatamente Porque aqui é uma região muito seca E esses coqueiros São mais resistentes ao calor e ao sol Tem um senhor ali Que está andando do lado contrário da pista É perigoso, né? Ô senhor, é muito perigoso esse aí Onde o senhor está, viu? É perigoso aí, por que o senhor não passa para o lado de cá? Meu Fipo, sai daí logo Vem para cá, isso aí é perigoso demais O senhorzinho está do lado lá Na pista Falando com ele que é muito perigoso Se passa muito carreto aí, por exemplo Olha o tamanho do caminhão Que está vindo aqui na minha frente Da carreta, né? E hoje é domingo, né? Também o tráfego de ônibus Os carros pesados estão bastante pequenos aqui Mas, de certa forma, é perigoso E passei para o lado de cá Está quase concluindo aqui a avenida E aí Antigamente isso aqui era uma Possessionária de veículos Eu acho que já É Venda de pneus ali, né, M&M's Pneus Ali é um Condomínio De luxo, né Condomínio fechado de luxo Aqui é ao longo Da avenida, né Pessoal, hoje Pra quem não sabe, tá batendo hoje 37 graus aqui na cidade de Janauro Muito quente Calor tremendo hoje Mas Dá pra segurar a onda, né Nós estamos já concluindo Já a avenida Contemunado aqui, como eu falei O condomínio Do lado aqui Esse muro aqui todo do condomínio Nós já estamos vendo já o Um Um atacadão, né, que é o BH Atacado Aqui em toda Minas Gerais É bastante famosa Aqui já é Já é Me parece que é outro Condomínio aqui A entrada de outro condomínio aqui São dois condomínios Que existem aqui Aliás, aqui é um motel Do lado ali é um hotel E aqui é o Um grande Submercado aqui Logo na entrada Da cidade de Janauro No hotel Aqui é o trembo Que vai pra Montes Claros Essa entrada aqui Vai pra Montes Claros E aqui Retornando aqui A gente vai pro centro da cidade Aqui já Esse bairro aqui É o bairro Santa Cruz A igreja de Santa Cruz Vou dar uma paradinha aqui Pra finalizar o vídeo Pois é, pessoal Parei de dar uma parada aqui Pra finalizar o vídeo Quem gostou do vídeo aí Deixe seu gostei Quem não é inscrito no canal Se inscreva no canal Comente aí O que vocês acharam E um grande abraço Fique com Deus O que vocês acharam 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 que vocês acharam